Olá pessoal do Aplicar, bem-vindos de volta, Gerson aqui no nosso segundo vídeo do bloco onde falamos sobre programação e a lição de hoje é comandos condicionais. E a pergunta que fica é, eu estou fazendo um código e eu quero ensinar esse código a tomar uma decisão, tipo se acontecer alguma coisa, faça tal coisa. E é isso que nós vamos conversar na aula de hoje. E quando nós estamos estudando programação, pessoal, uma coisa que é muito importante fazer e geralmente ensinam para nós é fazer esses blocos aqui de desenho de estrutura de dados. Não é uma coisa assim essencial para quem está iniciando, mas é bom aprender porque isso ajuda a ter um visual de como é que o nosso código deve se comportar. Inclusive nesses blocos aqui se colocam as nossas coisas, as partes, pedaços, ações que devem ser desenvolvidas. É bem mais fácil de enxergar. E uma maneira de desenhar uma das primeiras condicionais que nós temos de decisão é justamente usando esse símbolo aqui de elosângulo, que é um triângulo duplo. Me corrija aí se eu estiver errado, pessoal. Eu esqueci agora o nome desse negócio e não vou parar de gravar aqui para procurar esse nome. Às vezes dá um branco, né gente? Mas a primeira estrutura de condicional que nós vamos trabalhar é sobre o if else, que basicamente é se, se não, se então. Por exemplo aqui, eu chego com o meu código que está sendo executado e eu chego numa condição aqui. Se essa condição, por exemplo, eu chego lá e pergunto se tal coisa é verdadeira, então eu venho e executo uma parte do código. Se não for verdadeira, ou seja, se ela for falsa, então eu executo a outra parte do código. Um sensor de janela, de alarme, por exemplo. Então eu coloco lá, vou colocar o exemplo assim mais claro. A janela está fechada? Sim, verdadeiro. Então continua rodando o código. Continua rodando o código. A janela está fechada? Não, falso. Então ele entra aqui, dispare o alarme, chame o dono da casa, chame a polícia. Entendeu? Então ele toma uma decisão baseada em eventos que acontecem. Isso é muito importante. Junto com os laços de repetição, pessoal, esse é um dos comandos mais usados para a programação com o Arduino. Principalmente em qualquer área também que você for trabalhar. E aqui tem um exemplo de aplicação dele, com o Arduino inclusive. E é assim justamente que você declara. Se você entrar lá no arduino.cc, aquele site que eu falei no primeiro vídeo, que também está na descrição aqui, você vai ver o exemplo disso aqui. Exemplos de muitos if, else, vai ser no nosso curso de Arduino com kits do ArroboCore e da Flipflop, que está nos cards aqui em cima e também na descrição do vídeo. Lá tem códigos prontos, projetos inteiros, onde você vai ver em tempo real como isso aqui funciona. Para você poder também praticar um pouco em casa. Mas aqui é a teoria. Então anote isso. Espero que esteja com o seu caderno aí. Primeira coisa que você faz é declarar um if de C. E aí ele faz um teste aqui dentro. Ele tem um botão, uma variável que ele criou, já vimos isso na primeira aula, chamada botão. E ele atribui, ele pergunta se esse botão, ele está no nível alto, ou seja, se ele foi, por exemplo, apertado. Então ele está vendo, olha, notem aqui, o operador igual. Se ele foi apertado, se está em nível alto. Se foi apertado, então ele escreve na porta digital, no LED, na variável que eu escolhi aqui, sei lá que pino é esse, eu ligo esse LED. E aí acabou. Essas chaves aqui, elas indicam que acabou essa função. Ele não vai entrar aqui se isso aqui for falso. Então, ele vai fazer esse teste na primeira vez, ele não vai entrar aqui nessa linha. Se for falso e o botão não foi apertado, ou foi solto, então ele vai aqui, nessa outra parte do código, e vai desligar o LED. Notaram? Ele fez uma escolha. Já usou esse truque? Já fez programas usando if else? Espero que sim, pessoal. Espero que vocês estejam praticando com os exemplos que deixamos aqui no site. Legal? E é isso, pessoal. Não tem muito o que inventar, não. O negócio é praticar, como eu venho falando bastante aqui em vários vídeos. Então vamos para o próximo caso agora, que é justamente o comando de decisão case, que é usado junto com outro tipo de comando, que é o switch. Então acontece o seguinte, olha só. Ele é muito usado para seleção entre chaves, botões, para ver que botão foi apertado, qual o estado de um botão, ou o que fazer em caso alguma coisa aconteça. Então eu peguei aqui um exemplo de um de nossos projetos aqui do site, que o link, inclusive, vai estar aqui embaixo desse projeto, e que está no nosso cursinho, aquele que eu falei dos kits da Flip Flop Robocore, que é uma playlist inteira aqui de projetos, onde na prática mostramos esses códigos funcionando. Então esse código aqui é bem simples, né? Ele verifica se o botão está igual a nível baixo, e se está igual a nível baixo, então ele vai ficar tendo esse comportamento de esperar alguns segundos, vai ficar verificando isso. E uma coisa que ele faz logo é o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, ele então vai pegar essa variável que nós criamos chamada resultado, e vai aplicar um comando chamado random, que é um comando que seleciona números numa escala, que nós dissemos para ele. Então ele vai sortear valores. Eu não sei se é exatamente entre 1 a 8 ou 1 a 9 aqui, que agora eu não recordo se isso aqui está escrito certo. Mas a princípio ele vai fazer isso. Então o que ele vai fazer é o seguinte, depois que ele sortear esses valores na variável resultado, olha tudo que nós já vimos até aqui, inclusive do primeiro vídeo, né? Então ele vai jogar isso aqui para um outro comando chamado switch. Esse switch desencadeia vários tipos de testes, e ele vai armazenar o valor resultado aqui, e aí esse valor vai ser comparado caso a caso. O valor que foi guardado foi o caso 1, então ele vai acender esses pinos aqui, e vai mostrar esse número, no caso aqui é um display set segmentos, tá? Ele vai mostrar esse número no display. Ok, encerra e sai fora. Ah, o número que está em resultado é o número 2, então o caso seja o número 2, então ele vai acender esses slides para mostrar no display os números que foram sorteados. Para mostrar no meu dado físico, né? Então é bem interessante, notaram como é que funciona? Então ele vai pegar e ver se o valor que foi sorteado, ele é igual a esses valores que estão declarados aqui, e conforme esse valor ele vai executar alguma coisa aqui dentro. Nesse caso, ele vai mandar acender LEDs de um display, eu posso mandar ele fazer qualquer coisa. Por exemplo, caso o botão 1 apertado, então eu ligo a lâmpada da sala. Caso o botão 2 apertado, então eu ligo a bomba d'água, sei lá, da caixa d'água. Entenderam? Porque ele vai selecionar, então ele vai estudar caso a caso e vai tomar uma decisão. É basicamente simples o método de funcionar, mas é assim. Então se ficou com alguma dúvida, já coloca aqui embaixo nos comentários, para não dormir com ela, beleza? Espero que esteja anotando tudo. E é isso, galera, não tenho o que inventar. É exatamente isso, é assim como funcionam essas instruções de C então e Sweet Case. Estrutura de decisão. Agora que você sabe que existe, já pensou em uma ideia de onde poderia ser aplicado isso? Se tem uma ideia interessante, compartilha conosco aí, beleza? E se não deixou o like no vídeo, já deixei para prestigiar. E se não é inscrito, se inscreve, galera. Sejam bem-vindos. Então essa é a aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima para encerrar esse bloco. Até lá.